E aí galera voltamos de novo, então no último vídeo eu contei sobre a identidade do cliente 46 e foi revelado sendo o Gregory Agora estou aqui para contar uma teoria do que pode ter acontecido para ele ter se tornado um ajudante de Afton e porque a Vane o que é morto Agora preste atenção que eu irei contar a teoria do Gregory do mal Eu analisei os resumos sobre o livro GG Y e os conteúdos dos CDs retrôs de Security Breach para montar essa teoria Se quiserem corrigir alguma coisa nela ou até contar sua própria teoria, comente aí embaixo Então vamos lá Com a relação de que o cliente 46 era o Gregory, os CDs retrôs fazem um pouco mais de sentido Como dito nos CDs e na história, Gregory é uma criança comum Ele tem amigos, uma boa família, teve uma boa infância, mas tinha um lado meio rebelde Como uma boa criança, ele gostava de brincar com os amigos, comer pizza e jogar videogames E onde é que tem tudo isso junto? Na Mega Pizza Plex Ele e seus amigos se divertiam de dia, mas Gregory de noite invadiu o lugar a noite para poder jogar nos fliperamas sem ninguém ver Já que sabendo que a segurança da Fazbear é bem precária Ele pode ter roubado um crachá para isso como um funcionário suspeita Porém quando ele estava jogando, ele não esperava que tinha algo de diferente nas máquinas de fliperama Um código? Um glitch? Um vírus? Alguma das máquinas de fliperama estava infectada com o vírus do glitch trap Quando o Gregory joga o jogo, ele é infectado pelo vírus Assim como a Vanessa em Help Wanted ou o Jeremy antes dela Direm aquele cara que cortou o próprio rosto se você não se lembra Tornando o Gregory mais uma marionete do William Afton Eu acredito que esse jogo que ele jogou seja o Princess Quest Já que segundo a mensagem dos funcionários que trabalhavam ali Essa máquina era muito esquisita e muito misteriosa Além de que é ela que liberta a mente da Vanessa em um dos finais do jogo Voltando para a teoria Gregory agora está sob o controle de Afton E ele usa suas habilidades de hacker para poder espalhar o vírus para todo o sistema Isso inclui os animatrônicos Não se sabe se essa habilidade é do Gregory Se ele já manjava disso antes Por isso o William escolheu Ou se essa habilidade já era do William Que apenas usou Gregory para fazer isso Já que ele não podia Mas qual era o objetivo? Eu tenho muito isso para acreditar que Afton queria permanecer vivo E voltar revigorado se podemos dizer assim No livro Frialt Deu a entender que o remanescente não é eterno Conforme o tempo vai passando O remanescente vai se esgotando E precisa de mais para continuar existindo Os animatrônicos queimados de FNAF 6 Se uniram ao Blob Para tentar sobreviver ao incêndio E continuar existindo Mas o William ficou de fora Então está muito fraco e debilitado Quase sumindo Então ele consegue entrar na mente da Vanessa Para que ela se torne sua seguidora Seguidora relutante Já que uma parte dela é a Vanessa Que luta para manter sua consciência longe de Afton Enquanto outra é a Vanny Que quer trazer o William de volta Nisso ele também consegue manipular o Gregory Para que lance seu vírus em todo o sistema do Pizza Plex Para ajudar no seu plano E provavelmente Ele atraia crianças para dentro do Pizza Plex Para que a Vanny fizesse o trabalho sujo Tudo isso para trazer o diabo de volta Os pais do Gregory pode ter notado Que o filho estava se comportando de maneira esquisita E fazendo umas paradas esquisitas E decide marcar uma consulta de terapia Para ele que tinha na sua escola Mas quando as terapeutas chegavam A perto demais da verdade Gregory ia as levar para o Pizza Plex E ele ou a Vanny Davam sumiço nela Talvez Afton percebeu Que Gregory estava chamando muita atenção Todas as terapeutas dele desapareciam E tinha tudo gravado para usar como prova contra ele Então ele decide deixar a mente dele E apagar toda a sua memória E manda a Vanny matá-lo para não deixar rastros Daí começam os eventos de Security Breach Enquanto Gregory está tentando fugir da Vanny E dos animatrônicos dentro da Pizza Plex Ele descobre sobre as crianças desaparecidas E todas as merdas que acontecem dentro da Pizza Plex Sem saber que ele é um dos culpados de tudo isso Enfim esse foi o vídeo Se ficou meio confuso a minha teoria Minha explicação Ou deixou algum furo de roteiro De novo comenta aí E se quiser deixar alguma teoria sua Deixe nos comentários também Então senhores É aqui que eu me despeço de vocês E que até o próximo vídeo Falou E até mais Tchau Tchau Tchau